Ah, moleque, olha aqui, hoje eu tô aqui na galeria Pagé do Braz, pessoal, aqui na loja, ó, Last Buy, parceiro do canal, sempre dá moral pra gente, sempre que eu preciso de aparelho pra fazer review e análise, aqui eu tenho uma moral danada, ninguém aqui tem, ninguém tem, iPhone 11 chegou, novidade, pouquíssimas peças, pessoal, muito poucas, ó, vou mostrar pra vocês, ó, Eu tenho aqui o iPhone 11 de 64GB, pessoal, olha isso, ó, pouquíssimas peças, o de 256 é o Pro Max, também tenho aqui, ó, ó, o Pro, pessoal, de 256 também o Pro Max, só que essa cor aqui é a cor verde, é isso? É o green, isso mesmo, é o verde, e esse daqui é o dourado, tá, pessoal? Eu esqueci de falar as cores, esse daqui, essa cor é o violeta, e por fim, olha aqui, esse daqui também, o Pro Max 11, galera, preço deles, aí você vai ter que entrar em contato, sabe por quê? Por causa da concorrência, preço exclusivo pra quem é inscrito no canal, tá aqui os contatos pra você entrar, corre, tem pouquíssimas peças, aqui na galeria Pagé do Brás é muito fácil você chegar, tem estacionamento próprio, tem praça de alimentação, a gente tá aqui no piso térreo, pessoal, ó, os iPhones, garantia de um ano no Brasil, porque a Apple oferece a garantia mundial, então você pode comprar tranquilo. Eu vou deixar na descrição do vídeo, um vídeo que eu fiz explicando como saber se você tá comprando um iPhone original ou não, é muito fácil, é pelo e-mail do aparelho, não tem como errar, ou seja, a partir do momento que você ativa o seu equipamento, a garantia dele começa a contar, é muito simples, e você faz isso pelo próprio site da Apple. Então, pra vocês não me xingarem no vídeo, porque eu não falei o preço dos iPhones, eu quero trazer pra vocês um dos melhores preços aqui da região de São Paulo, o Mi A3, qualquer cor, qualquer cor, 910 reais, não dá pra acreditar nesse preço, pessoal. E o AirDots tá quanto, da Xiaomi? 190. 190. Pessoal, só tô mostrando algumas coisinhas pra vocês aqui, tá aqui novamente o cartãozinho com o contato da loja, ó. Manda mensagem, eu sei que às vezes demora um pouquinho pra responder, porque quando o vídeo vai ao ar, pessoal, eles recebem uma enxurrada de mensagens ao mesmo tempo, e não dá pra responder todo mundo imediatamente, é uma pessoa só pra responder, às vezes, chegam 500 mensagens, assim, sabe, depois do vídeo vai ao ar. Pessoal, aqui embaixo tem o meu Instagram pra você me seguir, também tem o Instagram da loja, porque eles sempre ficam colocando as novidades, chega aqui pra você saber em primeira mão. Além disso, tem o meu guia Como Comprar no Paraguai, que tá aqui na descrição do vídeo, tá? Eles enviam pra todo o Brasil. Além disso, eu vou deixar alguns links aqui, caso você queira adquirir parcelado, porque aqui o pagamento é só a vista pra quem compra de outro estado. Mas se você quiser comprar parcelado, vão ter links de todos os produtos da Xiaomi e do iPhone, eu acho que ainda não tem. Eu acho que é isso, ó, uma boa semana, que o Papai do Céu abençoe sua vida, fica com Deus, até o próximo vídeo.